Rio azul, as ruas são de cor e de cristal Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte e choro, nunca mais Tristeza e dor, nunca mais Além do rio azul As ruas são de cor e de cristal Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte e choro, nunca mais Tristeza e dor, nunca mais Virei o grande rio da vida Para o novo cristal Ele é fácil, meu querido Não há vida Não há vida Tenho um amor E os olhos Não há vida 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 Tenho um amor E os olhos Amém. A saudade de novo, porque eu, de jazzo sul, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. 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 Amém. Amém.